Aqui é Pincel Mágico, que tem pra você, tudo para o artesanato. O amigo artesão, amiga artesã, precisa vir conhecer Pincel Mágico. Aqui no bairro Riri Niu, entendi tudo para quem confecciona peças de artesanato. Bom dia, Ivonette. Bom dia. Me fale um pouquinho da Pincel Mágico. A Pincel Mágico foi fundada em outubro de 2018. Nós conseguimos trazer pra essa loja uma variedade incrível de peças em MDF, com um preço justo, com um preço atrativo. Temos também uma linha grande de produtos em resina, temos pincéis, temos ferragens, temos estêncil, temos papéis, temos tintas. Então a gente procura trazer tudo o que a artesã precisa pra criar a sua peça. Qualquer peça que eu necessito, uma criação, venho para Pincel Mágico, aqui eu vou encontrar, tem uma completa gama de acessórios também, tintas como tu falaste, pincéis, resinas. Aqui é a loja completa. É a loja completa, isso mesmo. Pincel Mágico também oferece cursos. Temos cursos também. A gente tem um ateliê próprio, dentro da própria loja, a gente oferece cursos em pintura decorativa no MDF e temos curso também pra pintura em tela. E a Pincel Mágico tem também um canal no YouTube. Temos um canal no YouTube também, temos um site, temos nossas redes sociais. A Pincel Mágico, nesse momento, atendendo ao decreto do governo estadual, está de portas fechadas, mas fazendo atendimento através do WhatsApp. Isso mesmo, a gente está atendendo os clientes com o horário marcado, né? Pelo WhatsApp e estamos fazendo entrega também dentro de Joinville. Pincel Mágico fica aqui no bairro de Rio, na rua. Jorge Augusto Emílio Miller, número 82. Telefone? 3013-9997. Esse telefone é o WhatsApp também, tá? Vem pra Pincel Mágico, porque aqui você, artesão, vai encontrar de tudo. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.